E aí galera do YouTube, beleza? Enzo Tutors aqui. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como baixar apps de graça no iPhone e também games. Aí você vai estar baixando de graça, galera. Você não vai precisar aí gastar nenhum centavo e é um método bem legal e eu vou ensinar vocês, beleza? Galera, lembrando aí já desse seu like pra gente incentivar aí o trânsito do canal e a gente continuar com o canal, beleza? Então deixe seu like, se inscreva no canal e a gente vai continuar com os vídeos de tutoriais e tudo mais, beleza? Galera, então isso aí é um método bem simples e eu vou ensinar vocês agora. Galera, primeiro, eu vou deixar o link aí na descrição pra ficar mais rápido pra vocês, tá bom? Então o link vai estar aí na descrição, é só você abrir a descrição, clicar no link e ele já vai direto pro site e eu vou explicar agora direitinho. No caso aqui meu eu vou ter que abrir pelo Safari mesmo aqui, vou ter que entrar normal. E é isso aí, vai começar aqui a carregar a página, você espera um pouquinho e ele vai abrir aqui, automaticamente ele vai abrir os seus ajustes, tá bom? Aí vai aparecer isso aqui, instalar perfil, instalar o perfil. Aí você clica em instalar ali no canto superior direito da tela. E galera, ele vai pedir o seu código, tá bom? Eu não vou pôr aqui o meu, eu nem vou instalar também, por quê? Porque eu já tenho e vai travar aqui. Bom, é só você pôr seu código, tá? É uma coisa de segurança aí do iPhone, dos produtos da Apple. Você tem que colocar o seu código. E ali vai aparecer outra opção pra você instalar de novo. Você clica em instalar. E depois de você ter clicado, ele vai aparecer aqui no seu iDevice, beleza? Aqui tá no meu aqui já, que nem eu já tinha instalado. Você clica aqui no XStore. Galera, eu vou ensinar agora a vocês a como baixar um aplicativo, né? De graça. Bom, tá carregando aí. Vocês vão ver que é bem simples e fácil. Galera, não apresenta views esses... Então, galera, como eu tava falando aqui, vai aparecer aqui. Você clica na lupinha ali em cima, tá bom? E aqui vai aparecer pra você pesquisar. Eu vou... Você... Eu vou pesquisar aqui... Minecraft, que é um jogo. Mas você pode pesquisar qualquer coisa que você quer, tá bom? Você pode pesquisar um app, um jogo também. E aí vai aparecer. Galera, vai aparecer aqui o que você queria, tá bom? Aí você vai clicar nesse botão azul aqui embaixo do aplicativo. E aí vai voltar pra página normal aqui. O que você faz? Você desliza aqui o dedo pra baixo e vai aparecer aqui o aplicativo que você tava querendo baixar. Clica no botão azul de novo, tá? Espera aqui um pouco. Demora um pouquinho, tá bom? Aí vai aparecer. É... Desejo instalar. Aí você clica em instalar. Eu não vou instalar aqui, tá? Porque vai dar um erro gigante. Por causa que eu já tentei. E aí você clica... Como eu tava falando aqui pra vocês... Depois de você ter clicado em instalar no aplicativo que você queria, você vai clicar aqui em ajustes. Tá bom? Você vai aqui em geral. Você vai descer e vai ter uma opção chamada gerenciar dispositivos e perfis. Você clica. E aí, galera, vai ter aqui os aplicativos empresariais, beleza? No aplicativo empresarial, você clica porque o aplicativo vai ter algum desses. Aí você vai. E aqui, no caso meu, eu já instalei aqui o Airshow, que era um gravador de tela. E eu já instalei uma nova versão dele. Galera, é o último vídeo lá. Eu instalei como você gravar a tela do seu celular. O link vai estar na descrição. Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai em confiar no aplicativo, tá bom? Confia. E aí... Depois vai aparecer o...